Aprecia com carinho o brinquedo que recebeu na festa de Natal antecipado, promovido por Beatriz Franck, madrinha de Natal do Lar Betânia. Vais fazer o que com o brinquedo, Leo? O brinco, o brinco é lá em casa. Está gostado do brinquedo? Sim. Toda a comunidade ficou envolvida na festa. Beijos à madrinha, olhares de esperança em dias melhores, distribuição de mimos aos presentes e muita animação, marcaram o dia. O que vocês fizeram? Comemos, lançamos, dançamos. Quem trouxe os vossos brinquedos? Manabibu. Eu quero agradecer a Deus por tudo que nos concedeu ao longo deste dia e pelos presentes que estão estão. Vim agradecer a doutora Ana Paula, muito obrigada por nos dar o brinquedo. A falta de família não faltou. Beatriz Franck revela não ter sido fácil arrecadar os meios para a realização do evento solidário. O apoio da Primeira-Dama da República foi fundamental para a realização do sonho destas crianças. Doutora Ana Paula de Santo, muito obrigada pelos brinquedos. A Carmon, a Multi-África que deu nos kits escolares, que deu imensas coisas, muito obrigada, a RBS. Apesar de tardiamente, o Natal foi realizado. Elas disseram, ai, madrinha, já estávamos a sentir a sua falta. Então, é mesmo hábito, já todos os anos, obrigatoriamente, tem que estar aqui no Natal e no dia da criança. Os brindes chegaram também às crianças que vivem nos arredores do Orfanato Betânia.